Olá para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da economia Paulo Guedes prevê que as contribuições financeiras dos trabalhadores aos sindicatos não vão poder ser descontadas diretamente da folha de pagamento. Agora elas precisam necessariamente ser pagas por boleto bancário. Esse boleto pode ser enviado de preferência à casa do empregado ou, em algumas situações, ele também pode ser enviado para a sede da empresa e apenas se o empregado autorizar. A contribuição sindical já havia deixado de ser obrigatória com a reforma trabalhista. na última reforma trabalhista. E essa medida provisória, ela tem força de lei e já está em vigor. O Congresso Nacional precisa aprovar essa medida, essa regra, em quatro meses. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Luciana Collares de Holanda, que tem mais informações sobre a situação das estradas e também dos aeroportos nesse feriado de carnaval. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Aeroporto Internacional de Brasília, o Aeroporto JK, e o movimento por aqui nessa segunda-feira de carnaval é bem diferente do que eu esperava encontrar, viu? A gente imagina que nessa segunda-feira quem tinha que viajar já foi e quem vai voltar para casa vai fazer depois de amanhã. Mas não. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, o saguão do aeroporto está bem movimentado, principalmente para uma segunda-feira de carnaval. Tem muita gente em trânsito hoje. Afinal, o feriado de carnaval é só amanhã e ainda dá para curtir um pouquinho. Os 46 aeroportos administrados pela Infraero no Brasil esperam registrar pelo menos um milhão e meio de passageiros durante esse período de carnaval, do dia 1º ao dia 7 de março. Essa estimativa é 1% maior do que a registrada no ano passado no carnaval. Já nos seis principais aeroportos do país neste período, que são Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Salvador e Recife, o movimento deve ser de 7 milhões de passageiros entre viagens nacionais e internacionais. A fiscalização durante esses dias de carnaval continua intensificada e também tem reforço de profissionais nos aeroportos, em todos os aeroportos do país. Já as empresas aéreas adotaram medidas para agilizar o atendimento aos passageiros. E agora, umas orientações para você que ainda vai viajar, seja saindo de casa ou voltando para casa, para garantir uma viagem tranquila. É importante chegar com pelo menos uma hora e meia de antecedência para os voos domésticos, ou seja, os voos nacionais, e com duas horas e meia de antecedência para os voos internacionais. E lembrando também que as bagagens fora do padrão e com mais de 10 quilos devem ser despachadas. Nós continuamos por aqui, voltamos a qualquer momento, com outras informações ao longo da nossa programação. Para vocês, um ótimo restinho de carnaval. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E a TV do Governo Federal e na NBR, a TV do Governo Federal e na NBR.